Oiê, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo maravilhoso, hoje eu vou fazer uma vela para uma amiga do coração, que é a Camila Colombo, tá bom? Ela me pediu uma vela, falou assim, ah amiga, me surpreenda, e como ela é muito devota de Nossa Senhora, gente, eu tenho uma forma de Nossa Senhora aqui, que eu já tive uma encomenda anterior, e eu vou fazer para ela, gente, só que essa vela, eu vou tentar fazer diferente junto com vocês, eu vou fazer ela marronzinha, e vou pintar o manto dela com a mica azul, gente, será que vai dar certo? Eu não sei, mas vamos lá, vamos embora, gente, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, tá bom? Fala o que você está achando aqui das velas do canal, o que você quer ver aqui no canal, tá bom? Que a gente vai se preparando e vai entregar para vocês, tá bom? Então, bora para os materiais que hoje é mega especial, lindo, e é para você. Gente, ó, aqui o que nós vamos utilizar? 140 gramas de parafina Ecomix, tá? Eu vou usar Ecomix aqui, tá bom? Aí eu vou usar 14 ml de essência, eu vou aqui sugerir alecrim, tá bom? Então, hoje a gente vai usar 14 ml da essência de alecrim, o pavio, gente, eu vou usar o pavio médio, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para passar esse pavio, porque eu quero que esse pavio já esteja dentro dessa vela, porque como tem lá embaixo, tem o pescoço e é muito apertadinho, então eu não posso arriscar passar depois esse pavio, então eu tenho que passar antes, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Só vou mostrar aqui que a gente vai utilizar. Eu quero fazer ela com a pele marronzinha, sabe? Mas para chocolate, então eu vou fazer essa, utilizar esses dois corantes, o verde e o vermelho, tá gente? Como que eu faço? Eu coloco sempre o vermelho primeiro e vou colocando o verde aos poucos até dar a cor que eu quero, tá bom? Então, vermelho e verde para fazer o marronzinho, tá? Eu tenho aqui o terracota e o preto, então você coloca um pouquinho de terracota e um pouquinho de preto, mas como geralmente as pessoas têm mais o vermelho e o verde, então vamos fazer com vermelho e verde, tá? Aqui, gente, ó, eu vou utilizar, eu comprei glitter, o dourado e o azulzinho, tá? Esses dois glitterzinhos aqui, então eu vou utilizar eles para dar um brilho, porque eu quero bem brilhoso o manto, tá bom? Então, eu vou utilizar esses dois aqui, então o azul e o dourado, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, gente, até eu comprei isso aqui como mica azul, mica azul, aí agora, olhando, tá escrito pigmento em pó, tá? Então, aqui eu comprei como mica azul e tá escrito pigmento em pó, ou seja, se você tiver pigmento em pó ou mica, vai dar para utilizar os dois, tá bom? Então, aqui, ó, esse aqui, ó, tá escrito pigmento azul, ele é um pozinho, gente, igualzinho a mica, tá? Tanto que eu comprei ele como a descrição como mica, tá? É um pozinho bem fininho, bem fininho, tá? Então, a gente vai utilizar esse aqui e o nosso verniz para velas, tá bom? Verniz para velas, que a gente vai misturar essa mica para pintar. E o pincel, gente, eu tenho esses dois pincel aqui, mas se você tiver um pincel próprio, porque, gente, sinceramente, como eu não entendo muito de pintura, para mim, qualquer pincel é pincel, tá bom, gente? Então, eu vou utilizar esse porque é o que eu tenho, tá? Vou só derreter a parafina e eu já volto, tá bom? Até já. Gente, ó, voltei. Gente, ó, na verdade, eu até tinha essa parafina aqui já marrom, tá? Então, gente, ó, vocês sabem, né? Não dá para perder, né? Então, eu já tenho ela aqui marrom, mas, é, aquilo que eu falei para vocês, coloquem o vermelho, tá? Vai pingando no papel, depois vai colocando, colocando o verde, pingando no papel, para vocês verem até a cor que vocês querem, tá? Ó, essa aqui vai ficar nessa cor aqui, ó, tá vendo? Ó, bem marronzinho, gente, que é assim que eu quero, não tem segredo, tá? Aqueceu a parafina, ela tá na temperatura alta, vem, coloca o nosso corante até a cor que vocês quiserem. Ah, eu não tenho esses corantes, mas eu tenho giz de cera marrom. Ok, gente, pode usar o giz de cera marrom, tá bom? Então, aqui ela já tá perfumada e colorida, tá bom, gente? Ó, aqui, gente, eu tenho essa forma, tirar esse elastiquinho, eu fiz um furinho aqui embaixo, fiz um furinho lá no meio, tá? Abri elas nas laterais e fiz um furo lá, só que eu não consigo passar ele assim, ó, tá? Não consigo passar ele assim por causa do furo dele, que tá muito apertado. Então, o que que eu faço? Vou vir aqui, ó, desse lado aqui, tá dando pra ver? Ó, vou vir desse lado aqui, gente, e vou passando. Ai, Sônia, mas e o ilhós? Como que vai ficar? Gente, o ilhós a gente vai colocar outro, tá? A gente coloca outro lá na outra ponta, ó, aqui. Vem aqui agora, põe o nosso ilhós, que eu deixei separado aqui, mas já sumiu da bancada, gente. Se são assim também, coloca as coisas na bancada e ela some. Gente, não repara não, que é meu vizinho, tá bom? É assim, né, gente? É uma troca, uma hora eu faço barulho, outra hora é ele que faz, né, gente? É assim mesmo, tá? Gente, ó, a gente vai por ele, ó, gente, esqueci de pegar minha tesoura. Eita, nós. Ó, vai vir aqui, vai colocar e, ó, vai pegar. Eu faço isso com a tesoura, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou apertar ele com a tesoura, tá? Bem apertadinho, tá bom? Aí, eu venho lá e puxo lá embaixo, ó, até eu ficar mais ou menos na altura que eu quero. Pra ele não ficar sambando lá embaixo, eu coloco ele em cima de uma base, tá? Venho, ponho o elástico aqui, gente, não reparem o barulho, tá? Meu vizinho aqui, tá bom, gente? Que é assim, ó, aí a gente começar a gravar, começa, o vizinho começa a fazer barulho, o outro começa a serrar, é assim, né, gente? Tá? Normal. Ó, aí aqui, ó, você vai vir com a parafina, coloca um pouquinho lá embaixo pra ela não vazar. Põe só um pouquinho lá, tá? Pra ela não começar a vazar, porque se a gente coloca muito, ela já começa a vazar lá embaixo. Ó, ó, o que que eu faço aqui, ó, pra ele não ficar sambando? Uh, gente, ó, olha o que aconteceu, saiu o nosso ilhós. Vamos puxar aqui de novo, vamos recolocar ele, gente, olha como acontece as coisas, gente, é normal, viu? Isso é normal, acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Vida mega real, né, gente? Ó, vamos de novo apertar, tá? Aperta bem com a tesoura pra ele não escapar, porque, gente, eu quero aqui, ó, apoiar ele com o garfo, tá? Pra gente centralizar ele aqui, ó, tá vendo como ele fica bem no meio? Depois eu venho e afundo ele aqui, tá? Vamos lá jogar o resto da parafina, ó, bora. E é assim que vai, gente, ó, coloca até lá em cima, até lá no topo, e ó, assim, tá? Na hora que eu ver que eu posso soltar esse pavio aqui, gente, eu venho, tiro o garfo e afundo ele lá, tá bom? Que é pra ele ficar bem certinho, tá bom, gente? Vou deixar dar uma esfriadinha e eu já volto, até já. Gente, ó, voltei aqui só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer com esse pavio, tá? Ó, ó, eu tirei o garfo, tá vendo que ficou a marquinha? A gente afunda ele aqui, ó, ele tá mole ainda, tá, gente? Isso aí tem que fazer quando tá molinho. Aí vem, só vem com um pouquinho de parafina quente aqui, ó, completa todo mundo aqui pra ficar bem bonitinho, ó. Depois se ficar alguma coisa, a gente tira pro ferro depois, tá? Ó, tá tudo certinho aqui agora, tá vendo? Não tá aparecendo mais, tá bom? Agora eu vou deixar pra ela chegar, ela endurecer total e aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá, gente? Gente, ó, voltamos. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai cortar o pavio, tá? Pra gente passar onde tá com o ilhoso. Lembra que tem ilhoso dos dois lados, gente? Então, a gente corta esse aqui da ponta e aí vamos tirando ela com cuidado, amor e carinho, porque a gente não quer, vai forçando aqui, ó, vai forçando aqui pra gente tirar, empurrando sempre aqui, ó, gente, tá? Pra gente tirar ela aqui pra não, e vai empurrando o pavio pra dentro, gente, pra gente não perder essa peça, tá bom? Se eu perder essa peça aqui, ai, gente, vou ficar bem chateada. Então, ó, a gente vai puxando com carinho e vai empurrando lá embaixo, ó. Gente, é bem difícil tirar, tá? Mas a gente vai conseguir, ó. Gente, olha que linda essa peça, gente, eu acho essa peça muito linda, muito detalhada. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o paviozinho já saiu direto nela. Agora aqui, gente, eu vou preparar a mica pra gente pintar ela, tá? Ó, como que a gente vai fazer, ó. Lembra que eu falei que a mica, como que a gente prepara? Eu preparo assim, tá, gente? Eu aqui sempre falo do jeito que eu faço, mas se você tiver um jeito mais, de repente, diferente, cada um usa o que você acha que é melhor, né? O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra outro. Então, eu coloco o pozinho e venho pingando só o verniz. Por quê? Se eu jogar o verniz aqui, porque eu já fiz isso, gente, eu jogava o verniz aqui e depois ia pôr a mica. Nossa, mas aí não dá ponto, demora pra dar ponto, sabe, ó? Pelo menos aqui, ó, você vai preparando aos poucos, tá? Aí aqui, ó, deixa eu tirar essa mica daqui que eu quase derrubo, gente, ó, vai vir aqui, ó, no manto dela e vai pintando de azul. Gente, olha que legal, olha como pega bem, super bem, pega super bem essa mica aqui, tá? Com o verniz de vela, tá bom? Ó, aí aqui, gente, o processo é esse aqui, tá? Pra não ficar muito longo, daqui a pouquinho a gente vai parar e aí eu vou continuar pintando aqui. Gente, se sujar aqui depois, vem e tira, tá? Porque esse daqui, ó, só vem depois com um palitinho de dente e tira, que nem aqui, ó, que eu peguei aqui nessa parte de cima, depois vem aqui e tira, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui, ó, conforme for secando, vai pingando mais verniz e conforme for tendo a necessidade de colocar mais mica, vai colocando mais mica. Se você achar necessário dar duas de mãos, espera secar e depois vem e dá uma de mão, tá? Outra de mão por cima, tá bom? Mas aqui, ó, já dá pra gente ver como que vai ficar, tá bom? Gente, aqui, ó, eu acho, ó os eustocinos, gente, hoje tá complicado isso aqui, viu? Uma hora é os eus que tosse, outra hora é outro que martela e assim vai, gente, não tem problema, né? A vida real é assim. Ó, eu acho que aqui, daqui pra baixo eu vou fazer dourado, tá? Porque aqui, ó, o manto já é diferente. Então, aqui, ó, tá vendo? Ela tem uma lista. Então, daqui pra cima eu vou fazer azul e daqui pra baixo, gente, eu vou fazer dourado. Até, eu vou falar pra vocês que eu ia usar o verniz pra aderir o nosso glitter, mas eu vou usar cola, tá, gente? Cola branca, tá bom? Então, normal, igualzinho a gente fez naquela vela lá que eu coloquei o glitter, a vela de ano novo, sabe? Que a gente fez pro ano novo, que a gente colocou o glitter. Quem não viu, vai lá correndo no canal pra dar uma olhadinha, porque vale a pena, porque ficou linda, tá? Gente, ó, tá vendo que aqui, ó, já tá acabando. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vamos pôr mais mica, tá, gente? Vou fazer esse processo aqui só pra vocês verem, tá? Vou colocar mais uma tantada aqui, gente, porque o negócio aqui é grande, tá? O manto aqui é grande, então a gente tem que colocar um pouquinho mais. E é isso aí, a gente vai fazendo aos poucos pra não perder material, gente, porque o material tá tão caro, né? Então, a gente tem que fazer de tudo pra economizar material, não desperdiçar. Economizar não é a palavra certa, é não desperdiçar, né? Porque a gente também não pode economizar material, tem que fazer os negócios certinho, né? Então, ó, tá vendo aqui, ó, vem aqui, pinga o verniz e vai fazendo o mesmo processo, tá vendo, ó? Aqui acabou, eu vira, vai vir aqui e vai fazer um pouquinho mais. E aí a gente vai continuar, eu vou dar continuidade aqui e eu volto pra você, pra, com vocês, pra gente mostrar um novo processo, tá? Até já. Gente, ó, voltamos. Aqui, ó, eu pintei, dei duas de mãos, tá? Ó, tive que passar duas vezes pra ela ficar bem fechadinha a cor, pra ficar bem bonito do jeito que eu queria, tá? Gente, aqui, ó, o que que eu resolvi fazer? Usar a mica dourada, tá? Pra fazer tanto, tanto a parte da coroa como a parte de baixo, tá? E depois eu vou vir com um pouquinho de glitter só pra dar um brilho, tá bom? Pra ela ficar bem fechadinha, senão o glitter corre o risco da gente colocar ele, só ele, e não dar o resultado que eu quero, tá bom? Então, aqui, ó, mesmo sistema que eu fiz no azul, gente, ó, coloca a mica e aí vem pingando só o verniz pra gente aproveitar bem essa mica aqui, tá bom? Ó, vai pingando lá e aí na hora que você vê que tá bom, só vem, remexe, mexe, remexe. Aqui, ó, ó lá, ó, tá vendo? Já fez uma pastinha, ó, só que eu tenho que colocar um pouquinho mais, ó, porque a pastinha ficou muito durinha, tá vendo? Então, aí vem, pinga mais um pouquinho, gente, ó, paciência, tá? É paciência pra gente chegar no objetivo certo, que é pra fazer do jeito que a gente quer, ó. Aqui, ó, já deu certinho, se eu tivesse jogado aqui agora, ia virar um aguaceiro e eu ter que colocar bastante mica pra dar o ponto que eu queria, tá? Aí aqui, ó, eu vou começar pela coroa, que aí eu faço ela de ponto cabeça, ó, gente, olha como cobre super bem a mica dourada, cobre super, super bem, gente, eu acho muito legal. Ó, vem aqui com amor e carinho, aonde tem aquela listinha, tá vendo, ó, pra gente não passar por cima do azul e vai passando, gente, ó. Vai fazendo os detalhes, tá, gente? Com paciência, amor, carinho. Aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó, vou fazer a coroa inteira, vou fazer toda a coroa e depois eu vou fazer aqui, aqui, nesses dois lacinhos aqui e na parte de baixo, tá? Ó, se quiser fazer junto, vamos fazendo junto, gente, pelo menos a coroa a gente vai junto, tá? Pra gente passar realmente os detalhes. Gente, a mica com o verniz não tem problema, não tem perigo de pegar fogo, tá? A mica, ela é um pozinho cosmético, tá bom, gente? Um pozinho da cosmético que a gente vai misturando com o verniz e vai fazendo esse trabalho aqui, ó, bem legal, tá, gente? Eu acho muito, muito bonito esse efeito dourado aqui, eu acho bem legal. Aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu vi falar que a... o óleo de banana também faz o efeito, tá, gente? Eu não encontrei óleo de banana aqui ainda, não saí pra... na verdade, gente, não saí pra ver, tá? Pra procurar certinho, mas aonde eu procurei não tinha, tá? Então, na hora que eu achar aqui, eu venho e falo pra vocês se dá certo ou não, tá bom? Ó, gente, aqui, ó, só essa partezinha, que é a parte que é o... aquela junção, né? Do manto aqui, ó, tá vendo? Gente, eu achei muito original, viu? Essa peça aqui ficou muito original, achei muito legal. Gente, se passar um pouquinho, não tem problema, tá vendo? Aqui pegou no azul, depois eu venho com palitinho de dente e retiro, tá? Isso aí não tem problema nenhum, os detalhezinhos depois a gente vem e refaz, tá bom? Gente, aqui embaixo, ó, mesmo sistema, tá? Eu vou passar aqui, em tudo, aqui na parte de baixo, tá? Vou fazendo a pintura aqui na parte de baixo e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Mas o sistema é esse aqui, tá? Até já. Gente, ó, voltamos, ó, tá vendo? Pintei ela toda de dourado aqui na parte de baixo e no azul, tá tudo certinho? Aqui agora, gente, onde tem esses detalhes, gente do céu, eu tô tão abusada com isso daqui, porque depois, imagina eu pegar uma encomenda grande? Ó, eu vou vir aqui só onde tem esses detalhezinhos, ó, do manto dela, sabe? E vou fazer só os detalhes com glitter. Vou ser bem abusada, viu, gente? Porque, olha, isso aqui é bem trabalhoso, tá? Então, vou vir aqui, ó, onde tem mais os detalhes do manto mesmo e, ó, aí a gente vai só manchando com cola, ó, onde tem os detalhes aqui, ó, tô vendo os detalhes, né? Ó. E aí, gente, a gente vai vir com glitter e jogar em cima, tá? Voltei só pra mostrar isso aqui pra vocês, porque os detalhes são importantes, ó. Vem e joga. Gente, não tem problema essa cola ficar branca, depois ela vai secar toda e já não vai ficar mais com essa marca branca da cola, tá? Ó. Aí vem, bate, ó. Tá vendo? Aqui? Aí, aqui, gente, ó, onde cai o glitter, a gente vem depois, ó, retira, tá? Com soprador ou até mesmo com com o pincelzinho, tá bom? Onde cai glitter a mais aqui, tá, gente? Ó, dá pra ter uma noção do que a gente quer fazer aqui, ó? Então, só vem aqui, ó, vou virar ela aqui atrás. Ó, aqui dá pra ver bem onde é o relevo, ó. Dá pra ver bem legal aqui. Lá na frente não tá tão marcado que nem aqui atrás, ó. Ó, vem aqui e pinta onde tá o relevo. Ó, aqui atrás tem tipo uma ondinha aqui, ó. E aqui é tipo uma estrela, parece, ó. Tá? Vou deixar aqui marcadinho. Vou vir passar aqui. E o sistema é esse aqui, gente, ó. E vem com glitter e vai jogando em cima da cola. A gente dá esse destaquezinho, sabe? Eu acho que é bem legal, porque pelas minhas pesquisas que eu andei fazendo, tem esse brilho, sabe? Eu achei que é bem legal a gente trazer essa originalidade, né, pra peça. Quanto mais original ela fica, mais valiosa ela fica, tá, gente? Pra mim, na minha concepção, né? Tem gente que não tem essa observação ou esse ponto de vista, mas eu acho que quanto mais detalhe, mais... É... Tipo assim, você tem mais chance de ter um valor melhor agregado na sua peça, tá? Ó, vem aqui com os detalhezinhos que caiu. Gente, eu já achei bem bonito, tá? Achei bem legal aqui, ó, onde a gente colocou. Aí vou vir aqui na frente e vou colocar. Gente, eu sei que às vezes fica um pouco mais longo o vídeo e tal, mas eu acho tão importante a gente fazer isso aqui junto, porque, sabe? É tipo assim, às vezes é um pulinho do gato que a gente deixa de fazer ou deixa de falar, sabe? Eu acho que é bem importante. Ó, vem aqui, ó, gente, pra fazer o máximo e pra não cair no meio da peça, tá? Ó, vem aqui. Depois isso aqui, ó, gente, eu coloquei a bandejinha embaixo que você pode recolher, né? E guardar de novo pra usar em outra peça. Gente, já achei bem lindo, viu? Olha que graça que fica! Olha o brilho que dá na peça! Gente, muito, muito top! Aí aqui, ó, eu vou tirar o nosso azul, porque eu acho que já tá bom de azul, porque também senão fica muito carregado, tá? A peça fica muito carregada e vou entrar com o dourado, tá? Só que o dourado eu vou fazer só um pouquinho pra não ficar muito longo, muito chato, né, gente? Senão fica um vídeo muito chato. Deixa eu pôr... Olha, gente, quase que eu virei tudo aqui. Olha como eu sou uma benção! Ó, vou pôr o azul pra cá pra não misturar, tentar não misturar muito, né? Que misturar sempre fica. Misturadinho. Ó, e vou fazer direto aqui, ó, na coroa, tá? Aqui, ó, vou fazer só os detalhes também da coroa. Ou, gente, sei lá, se de repente vocês acham que deve fazer na coroa toda também, né? Aí fica a critério de cada um, tá? Eu vou fazer esses detalhes aqui pra mim fazer um teste. Se eu achar que fica legal fazer em tudo, eu venho e faço em tudo, gente. E sabe que eu sou meio assim, né? Faço as coisas meio que no improviso. Mas eu acho que só aqui, ó, eu acho que vai ficar mais legal a gente fazer só os detalhezinhos da coroa. Acho que vai ficar bem bonito. Ó, gente, e aqui, ó, não tem segredo. É isso aqui, tá? Não tem segredo, ó, vem e bate, ó. Olha que lindo, gente do céu. Nossa, tô me surpreendendo comigo mesmo, viu? Achei bem lindo. Gente, aí aqui, ó, vou fazer aqui embaixo também alguns detalhes. E eu volto pra mostrar ela já finalizada, tá? Porque daqui pra frente não tem mais segredo, tá bom? Até já. Gente, ó, voltamos. O que que eu fiz aqui, ó? Além de ter finalizado o manto, tá? Com os detalhes de azul. A coroa. Fiz só os detalhezinhos aqui que eu achei que ficou muito legal. Porque assim, o mais, ou quer dizer, o menos é mais, né, gente? Tem muitas horas que a gente acaba carregando muito. Então, aí, a peça já não fica muito legal, tá? E aí, eu fiz aqui embaixo, ó. Finalizei aqui embaixo só com essa barrinha aqui e os dois pontinhos aqui no meio, gente. Eu achei que ficou maravilhosa, gente. Olha, sinceramente, superei, tá? Sabe por quê? Aqui, entendeu? Gente, sabe por quê? Porque assim, ó, quem me segue, quem tá aqui no canal, sabe que eu não sou boa com pinturas, tá? Sou péssima em pinturas. Então, assim, eu achei que ficou bem legal. É uma peça muito linda. Eu achei que ficou muito legal. Espero muito que a Camila goste, que eu fiz com muito amor e carinho pra ela. Gente, aqui, ó, a gente não tá falando de religião, tá? A gente tá falando de respeito, né? Que é o que a gente tem que ter. Respeito por todas as religiões, tá? Essa peça aqui eu fiz com muito carinho pra minha amiga. Então, aqui, a gente não tá falando de religião. A gente tá falando de uma vela maravilhosa, feita com muito amor e carinho, tá bom? Então, a gente respeita a religião de todas as pessoas, todas as etnias e todos os gêneros, tá bom, gente? É isso que a gente tem que ter. Amor e respeito por todos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei essa peça. Vou só virar ela aqui pra vocês, tá? Do jeitinho que tá aqui pra vocês verem como que ficou atrás. Ó, olha que lindo, gente. Eu achei maravilhosa essa peça. Achei que ficou muito, muito linda, muito bem trabalhada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de ouro, tá bom? Até já! Gente, gostamos, arrasamos. Gente, que Nossa Senhora mais linda que eu fiz. Gente, eu já tinha feito algumas outras de encomenda, umas menorzinhas. Quem me acompanha, sabe, lá no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram ainda, vai lá no Instagram. É arroba soninamedeiros73, tá bom? Então, vai lá, me segue lá no Instagram, que sempre tem novidades lá. Gente, quem me acompanha sabe que eu já fiz algumas, mas não desse jeito, gente. Já me arrisquei, sabe, em umas pinturas assim com uma mica dourada e tal. Mas assim, primeira vez, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu quero mandar um super beijo pra Gisele. A Gisele é a Gisele da Saboarte. Gente, se vocês vissem, vai lá, tá? É Saboarte, tá? O Instagram dela. Gente, a coisa mais linda. Ela faz vela, tá começando com as velas agora e também faz sabonete. Gente, muito real o sabonete dela. Frutas, também tem a suculenta. Gente, coisa mais linda. Vai lá conhecer o trabalho dela, que vale muito a pena, tá? Coisa mais linda, tá? E quero também pra Clarice Henrique, tá bom? Clarice, ó, super beijo pra vocês. Que vocês estejam gostando aqui do que vocês estão vendo no canal, tá bom? Quero muito agradecer vocês. Não esquece de ir lá na enquete e votar, tá bom, gente? Um super beijo e até a próxima. Deus abençoe! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.